Gente, uma casa no bairro Nobre foi palco de um tiroteio. Olha só o que acontece durante o baile funk. Rapaziada, tava ali, de repente chegam os atiradores e vão pra cima de um jogador de futebol. Cara talentoso de apenas 16 anos de idade. Nessa casa, durante a semana, acontece cada coisa. O pessoal vai ali pra fazer brincadeira. Aquela brincadeira de casal, sabe por si. Então, a coisa lá é pesada. Na reportagem que nós vamos mostrar agora, tem mulher brigando contra a mulher também. E tem gente fazendo maior barulho com motos. São as consequências dos bailes clandestinos. Põe na tela do Cidade. Briga. Risco de acidente em meio à rua lotada. E um adolescente baleado e um jovem morto. É o saldo de mais um fim de semana de bailes funk. Os registros do Pancadão em São Paulo foram feitos em Cidade Tiradentes, extremo leste da cidade. A música alta começa a tocar já na sexta-feira à noite. E muitas vezes, só para na segunda-feira pela manhã. Ainda de noite, enquanto os moradores tentam dormir, botoqueiros fazem manobras perigosas no meio dos frequentadores. A rua está tomada. O risco de acidente é constante. Pneu é queimado! Já neste vídeo, um dos frequentadores faz questão de mostrar o horário do registro. É de manhã, mas ninguém ali parece ter planos de deixar o pancadão. Avisa aí, tio. Está aqui embora. Repare neste flagrante. Algumas mulheres trocam tapas e puxões de cabelo na calçada. Enquanto algumas pessoas tentam separar a confusão, os demais frequentadores do baile continuam curtindo o funk como se nada estivesse acontecendo. A briga continua e mais pessoas se aproximam. Mas nada impede a festa de continuar. A polícia militar informou que, apesar de serem comuns bailes funk em Cidade Tiradentes, não recebeu nenhum chamado de perturbação de sossego na região nos últimos dias. Já em Belo Horizonte, a APM foi acionada para uma ocorrência que teve um desfecho trágico. Era nesta casa onde ocorria um baile funk que terminou em tiroteio. Ela fica num bairro nobre da capital mineira. Nos dias de semana, o imóvel serve como ponto de encontro sexual entre casais. Segundo a polícia militar, o local já é conhecido pelas autoridades. Nós temos diversas ocorrências ali de indivíduos suspeitos passando pelo local e de prostituição. O cenário encontrado pelos PMs era parecido com o que é visto nos pancadões em São Paulo. Um baile funk e tinha diversos menores, tinha bebida alcoólica, drogas lícita e ilícita e possivelmente indivíduos armados. E possivelmente também não tinha liberação, alvará de liberação para funcionamento para essa festa. Segundo a polícia militar, os atiradores chegaram em um carro. A festa já estava no final. O veículo parou na porta do imóvel e de dentro dele, os suspeitos atiraram várias vezes. Duas pessoas ficaram feridas. Um rapaz de 20 anos que foi atingido diversas vezes e morreu ainda no local. Um adolescente, que seria jogador de futebol e que tem 16 anos, também foi atingido e levado para um hospital, onde permanece internado. Por enquanto, ninguém foi preso. A polícia ainda não conseguiu identificar o carro em que os suspeitos estavam. A câmera instalada em frente ao imóvel não estava funcionando. A polícia civil chegou no local, está fazendo levantamentos de filmagens e correndo atrás de testemunhas para poder elucidar esse crime. A polícia civil chegou no local, está fazendo levantamentos de filmagens e correndo atrás de testemunhas e correndo atrás de testemunhas. A polícia civil chegou no local, está fazendo levantamentos de testemunhas e correndo atrás de testemunhas e correndo atrás de testemunhas e correndo atrás de testemunhas.